Bom, meus amigos de casa, esse é o show do Terceiro Batalhão. E eu estou aqui e vou começando com o Plínio. Tudo bom, seu Silvio? Como vai, Plínio? Tudo bem. Plínio, você veio de onde, Plínio? Sou de Itacoaquecetuba. Se nasce Itacoaquecetuba, é o quê? Itacoaquecetubense. Itacoaquecetubense? Exatamente, seu Silvio. Tá certo. Filho, você quer ganhar quanto aqui no show do Terceiro Batalhão? A nível de vida, a minha expectativa, a necessidade é 2 milhões. Por que você veio aqui para ganhar 2 milhões? Em média. Aí você não vai ganhar porra nenhuma. Sabe por quê? Por quê? Porque aqui no show do Terceiro Batalhão, você ganha bica na costela, boleio na nuca, tapa na cara, telefone e etc. Tá certo? Tá. Tá certo? Tá certo porque tem que estar. Tá certo? Então vamos à primeira pergunta. Qual o exame que detecta escoriações e sinais de agressão no corpo? Letra A, exame de corpo de delito. Letra B, exame de pirulito. Letra C, exame de corpo do Benito. Ou letra D, exame do Joselito. Tô em dúvida. Vou pedir ajuda. Quer pedir ajuda pros traficantes? No mínimo. Tá certo então. Vamos lá, ajuda dos traficantes. Traficantes número um. Traficantes número dois. Vai virar múmia, mano. Se liga, hein, vacilão. Traficantes número três. Tá ligado, né, mano? Tudo bem. Então, filho, ajudou? A ajuda dos traficantes foi de grande ajuda? Não muito, seu filme, mas eu vou tentar. Alternativa C. Corpo do Benito. Errou. Se deu mal, se fodeu. Não! Pode metralhar, é um arrombado. Tchuuu! Ai, carnet! Esse se fodeu. Mas eu estou aqui com o Olavo. Não é isso, Olavo? Isso. Olavo, você é do Morro do Gulfe? Do Cetrópolis, é isso? De lado, Morro do Gulfe. E você trabalha com o que, Olavo? Sou anônimo, trabalho por conta própria. Você é anônimo? Você quer dizer autônomo, não é seu burro? Autônomo. Tá certo. E com o que você trabalha? Vendas. Você trabalha com vendas? Vendas. Vendas de quê? Produtos caseiros. Vendas de produtos. Produtos caseiros? É. Tá certo. Eu não estou entendendo nada, mas eu vou fazer a pergunta. Vamos lá. Onde está o flagrante? O flagrante está a letra A no seu bolso? Letra B na sua cueca? Letra C no seu sapato? Ou letra D em lugar algum? Letra D em lugar nenhum. Em lugar nenhum? É. Você tem certeza? É, tenho. Tenho certeza. Se eu achar, eu posso te esculachar. É. Eu vou te zoar. Veja bem, doutor. Estou aqui participando certo na novidade do programa. Bem, os gráficos estão dizendo que o Beck está no seu sapato. Não. Veja bem. Doutor, vamos complicar, vamos simplificar. Eu vou ter que te revistar. Não, tudo bem. Vou te zoar. Vamos ver, vamos ver. Veja bem. Veja bem, senhor. Vamos ver, vamos ver. Doutor, não, doutor. O sapato está aqui. Doutor, por favor. Daqui. Daqui. Você é uma trouxa. Comparteado aqui no programa. Ai, 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 ai. Mas vamos continuando, vamos continuando. Estou aqui de novo com o meu ilustríssimo Ricardinho Mangusto. Vem pra cá, Ricardinho. Como é que você está, meu querido? Tudo bom? Está certo, vai pra lá. Vai pra lá. Como é que está seu pai, Ricardinho? Está bem? Meu pai está muito bem. Gosto do seu pai, Ricardinho. Eu sei. Você está bem? Está bem instalado? Não quer um refresco? Quer alguma coisa? Não, não. Não quero nada. Está tudo muito bem. Gostou de tudo? Gostei. Beleza com as instalações. Está certo, então. Então vamos lá. Vamos à pergunta. Se você atropela e mata alguém com o seu Mercedes e foge, infringindo a lei, você vai pra onde? Letra A, você vai pra cadeia? Letra B, você vai pra gandaia? Letra C, você vai pra rave? Ou letra D, você vai pra praia de Marisias? Estou em dúvida, hein? Não sei se eu vou pra rave. Se for um dia de sol, eu vou pra praia de Marisias, com certeza. Certa resposta. Ou mais do que certa resposta, Ricardinho. Dá um abraço. Muito obrigado. Ganhou. Certíssima resposta. Muito mais do que certa resposta. Está certo, Ricardinho? Fala pro teu pai que amanhã, eu estou lá no churrasco. Estou esperando. Um abraço, Ricardinho. Tchau. Tchau, tchau. Até mais. Muito obrigado pela audiência. E pra finalizar, um recado pra você, vacilão. Estou te sacando, hein? Se você vacilar, trepidar ou pisar a bola, pode estufar os peitos e vir chorando. Tchau, pessoal. Até a próxima. Mais um final de um show do terceiro batalhão. Tchau. Tchau.